A LERJ participa de reunião do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento das Regiões Norte e Noroeste Fluminense. Seminário Democracia em Foco debate Trajetória Política do País. E Plenário aprova a mensagem que cria a política estadual de turismo. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. Nesta terça-feira aconteceu em Italva, a 340 quilômetros do Rio, a reunião do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. O turismo é um dos setores beneficiados com investimentos. O consórcio foi criado há quatro anos para articular as cidades de forma integrada com políticas públicas regionais. Hoje, são 16 cidades que participam no consórcio, que já é considerado um marco de desenvolvimento no interior do Estado. A LERJ já repassou para o consórcio 10 milhões de reais, através do Fundo Especial da Casa. A ideia é atrair um número ainda maior de municípios. Começa com três prefeituras, depois sete, depois 15, 16 e agora com 17. Como diz o poeta, um mais um é sempre mais que dois. Além do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e do vice-presidente, deputado Jair Bintecur, estiveram presentes na reunião prefeitos, prefeitas, secretários e vereadores dos municípios da região. Vários projetos estão em pauta, aproveitando o potencial de cada cidade. Um dos projetos tem o nome de Caminhos do Açúcar, uma rota turística que corta várias cidades, do norte e noroeste do Estado. São cerca de 300 quilômetros de extensão de belas paisagens. Começa daqui, a do Rio Mureaé. Ele começa no município de Macaé, percorre o norte e noroeste fluminense e vai até o município de Bom Jesus. Valorizando esse turismo rural, esse patrimônio histórico, essas riquezas naturais de cada município e das duas regiões. Duas regiões muito importantes no Estado do Rio de Janeiro. Esse consórcio aqui, que vai discutir o desenvolvimento do turismo na região, que é fundamental para gerar emprego, valorizar o homem do campo, valorizar as pousadas, valorizar os prédios históricos aqui da região, é um exemplo para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. A Alerj, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, deu início ao seminário Democracia em Foco. O objetivo é mostrar a construção democrática e a história republicana do país, desde a época do Império até os dias atuais. Esse evento faz parte das atividades do Palácio Tiradentes, que está sendo adaptado para se tornar a casa da democracia brasileira. A superintendente da curadoria do Palácio Tiradentes, Maria Lúcia Jardim, falou sobre o projeto e a parceria com a Fundação Getúlio Vargas. É uma alegria hoje a gente estar realizando esse seminário, um contrato da Alerj com a FGV. É um seminário que nós estamos discutindo o foco da democracia, democracia em foco, que é muito importante nesse momento no país. O seminário faz parte de um projeto maior, que é o projeto Casa da Democracia. A FGV faz uma parte de pesquisa, uma base bem grande, no qual a UF vai colocar de pé a Casa da Democracia. O seminário, que começou nesta segunda e vai até a próxima quinta-feira, conta com a participação de intelectuais, especialistas e cineastas, que abordarão a trajetória do governo representativo no país, com destaque para a questão partidária, as políticas públicas e a relação entre o poder executivo e legislativo. Professora de história aposentada, Marli Mota citou a importância do debate sobre a história política brasileira no ano em que se comemora o bicentenário da independência, e por ser um ano eleitoral, em que será definido o futuro do país nos próximos quatro anos. Eu acho que é importantíssimo nesse momento, não só por causa do bicentenário da independência, mas sobretudo pelo momento político que a gente está vivendo. A minha geração jamais poderia imaginar, por isso que a gente não aprende com o passado, porque se você olhar para o passado, vice-constituinte de 88, a Constituição, você não imaginaria que hoje a gente estaria discutindo a questão democrática, a questão das eleições, isso parecia ser uma coisa ultrapassada. Professora de Ciência Política da FGV, Jaqueline Zulini, fez uma análise do trabalho em conjunto com a LERJ na realização do seminário e na transformação do Palácio Tiradentes na Casa da Democracia Brasileira, e convidou os interessados no tema a participarem dos próximos debates. A gente teve a feliz possibilidade de ser convidado a retomar, ressignificar uma curadoria de uma exposição que a gente já tinha oferecido para o Palácio Tiradentes nos anos 90. E aí, mais recentemente, eles nos abordaram com a possibilidade de pensar a reforma do Palácio e aproveitar para refazer, reestruturar a exposição e também ter a oportunidade de a gente elaborar esse ciclo de debates, que é o Seminário Democracia em Foco, durante dois dias de evento, mesas de manhã e a tarde, e também um último dia na sede da Fundação Getúlio Vargas, com a exibição de um filme, Vocação do Poder, um filme excelente do Eduardo Scorrell, que vai ser transmitido numa sessão do nosso Cineclube, que é aberta também a debate, então as pessoas podem ir no nosso prédio, assistir o filme e conversar com os diretores sobre a obra. Na parte da tarde, o seminário teve continuidade com mais uma mesa de debates, mediada pela professora Jaqueline Zulini, da Fundação Getúlio Vargas. O primeiro palestrante, professor Jairo Nicolau, da FGV, falou sobre o sistema partidário brasileiro pós-1988. Nicolau afirmou que os partidos brasileiros recebem hoje muitos recursos públicos e possuem estruturas maiores que muitos partidos de países ricos. O pesquisador comentou também que, apesar disso, a política brasileira é personalista, ou seja, valoriza mais os candidatos do que os partidos, e que essa é uma característica de sistemas presidencialistas. Os partidos se afastaram da sociedade, perderam a capacidade de diálogo com uma parte da sociedade e vivem, digamos assim, de costas para a sociedade, de frente para o Estado. Recebem muitos recursos, isso dá a eles uma vida boa, comparativamente com outras instituições, comparativamente a partidos de outros países, mas falta a eles essa capacidade de comunicação com a sociedade, de incorporar jovens, de trazer novos atores, novos movimentos sociais para dentro dos partidos. Isso a gente não tem visto há muito tempo. O seminário também abordou a baixa representatividade das mulheres na política brasileira. Hoje, mulheres são 53% do eleitorado brasileiro, mas ocupam apenas 10% das cadeiras do Legislativo. As mulheres são 46% das filiadas aos partidos políticos brasileiros. E têm tentado ingressar na política. Então, são as mulheres brasileiras que não gostam de política, porque em vários outros lugares do mundo nós temos tido avanço. Então, é necessário pensar o Brasil, pensar essa contribuição das mulheres e pensar como que a democracia, ela não só necessita das mulheres, mas as mulheres necessitam de governos democráticos para aprovar pautas mais igualitárias. No primeiro dia de sessão plenária após o recesso legislativo, os parlamentares aprovaram uma mensagem encaminhada pelo governo do Estado, que estabelece a política estadual de turismo no Rio de Janeiro. Além de determinar a criação do Observatório do Turismo Fluminense para monitoramento em rede da atividade turística no Estado e incentivar a inovação, inteligência de mercado e o fomento à pesquisa acadêmica no setor, a política deverá obedecer aos princípios da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização, inclusão produtiva, prevenção cultural, ambiental e do desenvolvimento socioeconômico sustentável. A proposta, que havia recebido 57 emendas, foi aprovada e retorna para análise do governador. Eu fiz das 57 emendas, 20 emendas, 19 foram aceitas e uma que eu acho de suma importância é a criação do fundo para o turismo, de investimento para o turismo, porque existem vários projetos, existem várias formas do turismo ser beneficiado, mas não tem um meio de recurso de investimento para eles. Então isso foi incluído nessas emendas. Durante o período da recuperação fiscal do Estado, foram criados outros fundos e por que não dar essa atenção especial ao turismo? E graças a Deus, com muita conversa, com muito diálogo, foi aceito e acatado. Então eu estou muito feliz como presidente da Comissão de Turismo e saber que o trade foi ouvido. O Estado também pode ganhar um programa de tratamento e prevenção à síndrome inflamatória multissêmica pediátrica, conhecida por atingir pessoas de 0 a 19 anos que foram infectadas pela Covid-19 e que, após a cura da doença, ainda possuem sintomas de febre, manchas vermelhas pelo corpo, falta de ar e inchaço nas articulações. O programa deve funcionar através de convênio com o SUS para a realização de exames clínicos e consultas médicas periódicas. A medida assinada pelo deputado Chiquim da Mangueira recebeu duas emendas e retorna às comissões. Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo. O laudo deve conter a descrição e a procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor, além de outras informações. A proposta da deputada Marta Rocha, que havia recebido oito emendas, foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma discussão. O que a gente está fazendo aqui é impedir que seja cobrado qualquer tipo de taxa de vistoria para a concessão desse laudo. Eu quero agradecer aqui a CCJ, que rejeitou todas as emendas, porque houve inclusive uma manobra das agências que vendem para que o comprador é que pagasse qualquer tipo de taxação. Isso não é correto nem é justo. Então, o que a gente quer é garantir ao consumidor que ele receba um documento que comprove e descreva aquele veículo e que comprove também a autenticidade, que não há nenhuma pendência de adulteração em razão ao veículo que está sendo aqui adquirido. E pode ser criado no Rio o programa Passarela Segura. A proposta quer garantir a segurança dos pedestres e inibir principalmente roubos com o uso de motos nas passarelas. Para coibir os crimes, a proposta do deputado Anderson Moraes prevê ações de órgãos públicos estaduais para a instalação de proteções que impeçam a entrada de motos nas passarelas, além de câmeras de segurança nos locais. Ainda de acordo com o projeto, o Instituto de Segurança Pública deverá registrar separadamente o número de roubos a pedestres em passarelas, para quantificar a incidência desse crime. A proposta aprovada ainda passa por mais uma discussão em plenário. E os deputados Samuel Malafaia e Daniel Librelon apresentaram projeto para divulgar o cadastro atualizado das unidades de tratamento de dependentes químicos do Estado. O cadastro informará a localização, o número de vagas disponíveis em cada unidade e as formas de acesso. A divulgação, segundo o texto, será feita nos sites de órgãos públicos, nas escolas, hospitais e postos de saúde. A proposta, que é autorizativa, recebeu 20 emendas e retornou para a análise das comissões. Muito triste ter uma família, um dependente químico e uma menina dependente químico. É tristíssimo. E eu espero que o governo do nosso Estado receba esse projeto, apesar de ser autorizativo, a responsabilidade é do governo, como sempre. Isso é um projeto que o governo tem que fazer, não é a Casa Legislativa. A gente fez a lei para permitir que o Estado cadastre e com isso ele dê uma olhada e também ele possa produzir políticas públicas para essa área. E nesta quarta, o Serviço Móvel de Atendimento da Comissão de Defesa do Consumidor vai estar no município de Belfor Roxo. A van da Codecom vai ficar estacionada na Praça de Heliópolis, de 9 da manhã às 5 da tarde. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.